Fala pescador! PG aqui pra vocês, dá um recado, super excursão para Juquiá. É isso aí, tucunanés amarelos, tucunanés azuis, traíras, pode também pescar tilápia, pacus e outros peixes de água doce. Pescaria com iscas artificiais, vou passar algumas fotos pra vocês aí ao longo do vídeo, alguns vídeos também de capturas lá, o lugar é fantástico, super preservado, muito peixe, gente. Devido à procura são duas datas, tá? Último final de semana de setembro e primeiro final de semana de outubro de 2018, agora! É isso aí, corra, garanta sua vaga, porque senão vai ficar fora, tá? A procura é muito grande, já tem aí metade das vagas, tanto do último final de semana de setembro quanto o primeiro final de semana de outubro já estão preenchidas, tá? Eu nem lancei ainda, nem fiz o vídeo ainda, tô fazendo agora e já estão preenchidas. Corre lá, dá uma olhadinha, assista o vídeo completo, que vocês vão gostar bastante. Valeu! A edição é completa, café da manhã, almoço e jantar, tem janta no dia da chegada na sexta-feira. Sexta-feira vai rolar um churrasco com arroz com pompunha, sábado, café da manhã, almoço, bem, tô dentro da embarcação, você pode fazer um sashimi também, sem problema nenhum. Teremos aí o jantar, novamente uma churrascada bacana, isso se repete no domingo, domingo não tem a janta, a gente sai de lá em torno das 5 horas da tarde, mais ou menos, dá pra pescar o dia todinho. Transporte, pra ir até Juquiá, já está incluso também, a estadia, barco, piloteiro, já tá incluso toda a gasolina, não paga mais nada pela gasolina, lugar muito bom, onde você pode encontrar aí, tucunaré azul, tucunaré amarelo, tilápias, pacu e outros peixes de água doce. Pescaria se desenvolve aí com iscas artificiais, pescaria é o pesque-solte, não pode trazer peixe, tá? Por isso que o local tem peixe. O que mais que você precisa saber? Já temos fechado aí, são só 6 pescadores, tá? É coisa bem pequenininha, é só pra um grupo bem seleto, já tem 4 fechados, o valor sai mil reais por pessoa, já com a pensão completa, com tudo completão. Então vale muito a pena, você vai pescar aí comigo, a gente vai trocar bastante ideia, passar um final de semana junto, espero que goste. Aqui embaixo tem mais informações, eu vou colocar todo no descritivo do que tem, e também vou te passar algumas fotos e algumas imagens da galera pescando no local. É isso aí. Interessados podem entrar em contato comigo pelo telefone 011 973 23 2754, pode ser por celular, pode ser por WhatsApp, se quiser me chamar por e-mail também, glebersonpatricio arroba espaçopesca.com.br, ou glebersonpatricio arroba gmail.com.br. Tanto faz, pode ser em um ou pode ser no outro. Bom, é isso aí pessoal, interessados podem me chamar tanto no WhatsApp, quanto no e-mail, o e-mail é patricio arroba espaçopesca.com.br, tá? Eu coloquei outros dois e-mails, estou deixando para você essa terceira opção, essa é mais fácil vocês me acharem, WhatsApp 011 973 23 2754, está passando o banner aqui com o telefone, fica até mais fácil para você pegar. Dá para você comprar aí no site com cartão, ou você pode me chamar também no WhatsApp e eu preparo tudo direitinho para vocês. Não perca essa oportunidade, o lugar é maravilhoso. Show, show, show de bola. Valeu, um abração. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti